Salve galera do YouTube, aqui é o Hudson do TV Kingcobra E hoje a gente não veio mostrar gameplay pra vocês Mas sim falar sobre o nosso canal O nosso canal Mesmo assim com o gameplay de fundo aí Do Battle Para vocês aí Então não preste atenção no gameplay E sim no que nós estamos falando Ou... Os dois Para vocês são nos dois que me faz mal com a sua obrigação Então... A gente está aqui hoje para falar Para vocês Sobre o nosso canal Então... O que eu queria falar Em primeiro lugar O que que a gente vai mostrar nesse canal Lógico Jogos Que tipo de jogos? Ah, gameplay em geral cara Tipo trailer Tudo que for sobre jogo a gente vai mostrar Notícias em breve É... Tudo E... O que mais? A gente vai procurar fazer mais vídeos comentados né Porque... É o que eu acho que as pessoas mais gostam hoje É de vídeos comentados Mesmo... Mesmo... Sendo besta Igual a gente Sim... Muito besta E... E... Cara... Parcer do canal né Meu Deus Que bagulho tá louco É... Eu gostaria também De todos Desserem uma ajuda pra gente Na hora de... Pra comentar Sim... Deixa um feedback Se você não gostou do vídeo Fala porque você não gostou No que você acha que tem que melhorar E... Sei lá Comenta o que você achou Comenta Isso é o mais importante Seja que for O que você quiser Mas comente aí É... Como eu sempre falo Em todos os vídeos O Cesar gosta de ser xingado Ele adora isso É... O que a gente vai tentar... O que a gente mais vai tentar mostrar pra vocês Vai ser gameplay de jogos... De hoje em dia Mas lógico que vai... Vai chegar uma hora Que vai tá em falta Então hoje a gente vai pegar jogos antigos E... Vamos... Os gameplays Brincando aí Pra vocês divertir Entendeu? O gameplays entrou e tal Tipo... O que a gente já fez do... Power Rangers Super Nintendo E alguns jogos mais antigos Muita gente não... Não joga mais E a gente também vai sempre procurar Achar trailers de... De tudo quanto é jogos né Lançamento Para deixar aí pra... Pra vocês verem... E... E curtir Que nem o The Last of Us Já em português A gente achou ele E... Ficou muito bom O trailer desse jogo E... Eu não vejo a hora de... Pegar esse filme Lógico que não vejo a hora de fazer o gameplay também dele Vai restaurar no canal com certeza Pode ser certeza E eu tô prestando atenção no que você tá falando E eu tô morrendo Isso é mentira Ninguém tá falando Pode dizer que ninguém tá falando Eu não tô falando Mas eu tô prestando atenção no que você tá falando Tá Porque ele tava tentando destruir o tanque com uma sarinha Que são os... Os que mais... Os jogadores É... Que mais... Vamos falar pra vocês Que nem... A gente não é nenhum viciado Em jogo Então... Tanto que vocês podem ver E... Nossos game days Nunca são... Com aquelas cenas... Extraordinárias Aquelas cenas... Podida Ó lá Sim A gente só tenta fazer o melhor Pra mostrar pra vocês Como tem um jogo Ainda É E... E... Mas... Isso daí é... Só pra mostrar pra vocês Como que funciona O... Os jogos E... Também pra mostrar pra vocês Uma... Uma parte de diversão Né gente É... Sim Porque... A gente usa muito a parte técnica Pelo menos que a gente fala Essa coisa baseada na nossa opinião E não no que é Na realidade Se você acha que a gente fala algum tipo besteira Falar alguma coisa sobre um jogo Você tá certo Que você... Você não concorda com isso Você tá certo Porque essa é a nossa opinião Não... Não a realidade Né Que nem... Eu não gosto de pop touch Eu já gostei bastante Mas... É que eu nunca tinha jogado battlefield Depois que eu joguei battlefield Minha opinião mudou totalmente E pra mim o melhor É battlefield Me tem que reclamar Essa é a minha opinião Entendeu? Entendeu? Mas pra quem não gosta de jogo rápido Lógico Pop touch Mas eu não gosto de jogo rápido Eu gosto de jogo estratégico Estirei no Yu-Gi-Oh Parece que eu vou fazer um jogo que eu não sei Que consegue acelerar Inclusive nós mesmos Somos donos do canal Temos gostos diferentes Eu jogo mais Jogo de FPS Jogo de tiro O Hudson gosta mais de jogar RPG Um jogo que eu não jogo muito Não gosto de RPG Fico muito Pensativo Tá jogando Mas é isso ai Então vocês podem ter certeza Porque quando for um jogo que desce Com certeza vai ser o Cesar jogando Não vou eu E quando for um RPG Com certeza também vai ser o jogando Porque o importante é jogar O bobo ficou olhando Ah miado Ah miado Ele só falou isso porque eu tô Porque eu tô olhando agora Não sério Eu tô morrendo demais esse vídeo Cara esse é um vídeo Não era pra você ficar Tipo prestando atenção Não era pra você jogar mal né Aliás a Pelo menos você podia dar uma desculpa Mas agora você não vai dar uma desculpa Porque você tá Falando que tá prestando atenção no jogo Não eu não tô prestando atenção Só é disso que eu tô morrendo Não Eu tô morrendo direto Então quer dizer Porque você tá prestando atenção no jogo Não O canal foi feito Há pouco tempo Quer dizer Foi feito há bastante tempo Mas A gente só começou a postar os vídeos Agora E os vídeos comentados também Faz muito pouco tempo Pode ficar nem uma semana Não Faz nem uma semana Que foi o primeiro vídeo E Provavelmente A agenda do canal Vai ficar Os vídeos Uma Um vídeo por dia Talvez mais Por enquanto Também Isso pode mudar Pode vir mais vídeos Ou pode vir menos Vendo o que for acontecendo Na vida Daqui pra frente É Mas a gente vai tentar fazer o máximo Pra Mostrar Os Jogos exclusivos É o que é a nossa meta Porque Assim Jogos antigos Tudo É bom também Tem muita gente que gosta Mas o que o pessoal mais quer Hoje em dia É Os Jogos As novidades O pessoal gosta de novidades Ninguém mais Ninguém quer de velho mais Ah E outra coisa também Que haverá no nosso canal Eu Esqueci de falar É Notícias Nós vai colocar notícias De jogos Eu vou fazer isso Você falou? Você não falou, cara Claro que eu falei Claro que eu falei Mas eu vou falar Pode falar de novo Então Nós vai fazer vídeos De notícias De jogos Falando Que 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 vai ser lançamento Que não Que vai acontecer Quem morreu Quem morreu Quem morreu Quem morreu Quem morreu Ah sei lá Acho que morreu Coisa lá Tava chorando lá Pela morte do 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 Obrigado por dar o apoio pra gente aí, pra quem é inscrito, pra quem assiste os vídeos aí, provavelmente não tem muita gente que assiste os vídeos, todos os vídeos com frequência, mas se você é uma dessas pessoas, valeu, mesmo, na verdade, vocês nem sabem como tá ajudando a gente. É, você tá mudando muito a gente, e se você não for, foi a primeira vez que você estiver assistindo o vídeo, ajuda, dá uma olhada, vai que você gosta, sem compromisso, é sério, sem compromisso, sem compromisso, sem compromisso, sem compromisso, beleza galera, era isso que a gente queria passar pra vocês aí, transmitir esse ar bom aí, é, talvez fique faltando alguma coisa, e a gente pode fazer outro vídeo. E falar pra vocês, sobre as coisas do canal. Ah, e também, a gente tem nossa página no Facebook, se você se interessar pelo canal, se você tiver um Facebook, é só você entrar no Facebook, curtir nossa página, e você vai ficar por dentro de tudo que a gente estiver fazendo. É, ou de uma forma mais fácil de falar com a gente também, se quiser, sei lá, jogar junto, ou gravar algum vídeo junto, se você quiser gravar algum vídeo, você só manda like e a gente responde rapidamente. É, e se vocês quiserem mandar vídeo de Kill, Battlefield, ou de qualquer outro jogo, BB, tanto faz, que tenha modo Versus, ou como pode dizer, X1, manda pra gente, que a gente monta um vídeo e põe o seu nome aí, na descrição. E aí, tá certo, e aí, assim vai. Um sniper jogar numa pedra aqui. Beleza, pessoal, valeu pela, pela consideração. Aí, sei lá se eu falei certo. É, não, tá certo, consideração, pra quem tem consideração. E pra quem não tem consideração, começa a ter, cara, é sério. Se você não gosta agora, a gente tá no começo, muita gente começou assim, todo mundo começou assim, pra falar a verdade. Ninguém é diferente. Todos os vídeos, das pessoas, dos outros gamers e tal, eles começaram pequenos, no começo, óbvio. Então a gente tá começando agora, a gente tá fazendo isso mais pela diversão, porque a gente joga muito, de verdade mesmo, todos os dias. E por que não fazer um vídeo disso, né? Por que não passar para as outras pessoas? Sim, é. E se você é a primeira pessoa, se você é a primeira vez que você está vendo o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, curtinho. Favoritar os meus amigos sempre viram. Favoritar. E se você, nossa, o helicóptero já voando, seu irmão. Eu. E se você já é inscrito no canal e está vendo o vídeo, não esquece de dar o joinha pra gente aí, porque eu vou até bastante, você sabe disso. Aquele clássico joinha, que você, eu e todo mundo gostam. E caso você não gostar, que bosta, velho, eu e o louco, que sumou. E caso você não gostar, dê o like também, é seu direito. Comente, comente, sempre comente, sempre. Comente sempre, óbvio, mas tem um cara na faca, pelo menos. Isso é o mais importante, é o, é a minha, o meu desespero, a minha apelação, pra quem estiver assistindo, é que comente, cara, qualquer coisa. Se você achou, ou se você quiser fazer algum pedido de alguma coisa, sei lá, comenta. Só isso. Vai estar ajudando, bastante. Compartilha também, nas redes sociais, mostra pros seus amigos. É, ajuda a gente a crescer o nosso canal. Fala assim, se você está na escola, chega lá pro seu amigo e fala, nossa, eu achei um canal de uns caras que falam coisa nada a ver. E joga Battlefield. E não manja. E os caras é tontos pra caramba. Vê lá, você vai achar da hora. Você vai rir da cara deles. E já era, estamos aí. Beleza, pessoal? Beleza. Quer dizer, eu não sou o pessoal. Então, recado e dado, galera. Cacado e dado pra vocês. Cacado e dado pra vocês. Então, fiquem bem. Fica na sombra, ou dentro de casa do PC, porque aí você vê. Fiquem tranquilos como grilos. Tento no juneiro. Direto na neve. Beleza com a Tereza. Tá, sim. Beleza com a Tereza. Obrigado.